Tiago, onde você vai, velho? Não vai não, rapaz! Vem se eles te ouviram, rapaz! É armado, rapaz! Censa contigo, tá aí pra lá, rapaz! Bem material, sim, se confia no mundo! Calma, Tiago, velho! Escuta! Eu preciso pegar as coisas, caramba! Eu sei, mas vem se eles te ouviram, rapaz! Sei que o cara tá tirando aí! Eu não vou tentar conversar com ele, não, cara! Viu os caras, rapaz? Então, eles estão armados, cara! Não, Tiago, se a gente for, vai todo mundo junto, velho! Espera! Espera aí! Vamos junto, então, velho! Segura aí! Sozinho você não vai, não, velho! Mas não vai deixar ele sozinho! Vamos junto, velho! Todo mundo da merda junto, vamos junto! Tá todo mundo junto, vai todo mundo junto! Ô, Tiago, tudo mais? Eu sei que se tu for de peito, você pode tirar... Não, mano! Vou rolando! Fica vocês já então, cara! Não, não vai junto! Eu vou junto! Se vocês quiserem ficar junto, pode ficar! Não, eu vou junto! Ô, Rodrigo, e se pega a torre, cara! Não tá pegando como essa forma! Por que você tá perguntando onde que ia vender junto? Eu só vendeu essa rua daqui, cara! Mas como é que vai pegar a torre se a gente tá aqui embaixo do hotel? Ele vai estar em qualquer cômodo, Tiago! Calma aí, velho! Vai devagar! Vocês já estão juntos? 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 Vai só se você for sozinho! Se vocês for juntos, cada um tá olhando num canto, cara! Se vocês quiserem ficar, vocês ficam! Se vocês quiserem ficar, vocês ficam! Bruno! Escutou o barulho ali! Vamos girar isso ao passo! Vamos girar isso ao passo! Eu vou ficar dentro pra cá pra vocês olhem pra frente, ok? Pode vir atrás de nós aqui pra trás! Claro! Vai ficar dentro de nós aqui! Vai ficar dentro de nós! Cuidado! Não vou ficar dentro de nós! Não vou ficar dentro de nós! Só não erra! Tá aqui na cabeça e eles estão armados, rapaz! Esse aqui que envolve aqui, de alguma coisa rapaz! Cuidado, velho! Pode estar em qualquer cômodo! o goitinho pega se eu pegue essa câmera aqui tá caindo meu braço velho tô cheio de coisa aqui ó eu tô Thiago lembra que eu tô com a copa no bolso também tem um gopro aqui tá gravando aqui o gordinha está ali tá não tem nada para trair o gordinha tá olhando né eu confiado de todo o gordinha se achar no lugar de pau alguma coisa vão pegar para se defender é o seguinte a gente precisa se vocês querem embora não não então é o seguinte a gente precisa de um jeito de pegar esse negócio certo a gente tem que pegar porque daí tu tá com muito prejuízo Tiago é o seguinte vamos vamos se separar separar é uma boa ideia mano olha aqui não vai enfrentar ninguém só vai olhar onde está e aí o que achou os cara avisa o outro a gente vai dar um jeitinho pegar não sei tentar conversar com eles com a coisa eu falo que tem um dinheiro para eles e pega de volta velho porque certeza que você vai vender só porque se esse bagulho mano vai vender por uma mexerinha vai vender por 100 a gente tem a carteira tá lá mas não tem dinheiro só tá meus cartão mas eu acho que o mais importante a chave do carro mas como que não vai embora então pé o drone tá bem cara também tá lá dentro vai o seguinte mas vocês por baixo pela 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 rampa e a gente vai pelo outro lado aqui ó achou eu e o gordinho é achou não vai ficar junto comigo não é não 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 é para falar para os caras não é para falar com eles sim não morreu e se a gente achar ele respondido ainda se comunicar com a gente se encontra tenta me tenta vir avisar eu vou eu não vai tá por outro lado beleza tá gordinho vamos voltar então e vamos tentar pela rampa tá vamos vamos tomar cuidado velho qualquer coisa que você vê escutar gordinho você me avisa e a gente corre para cá saltear vai correr não 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 a gente vai junto cegado e você também velho não vai correr me deixar o velho eu preciso pegar mantar a chave do carro tá tudo ali mano não vi aqui eu ia fazer o seguinte mano que eu ia fazer um um a gincana com vocês três eu ia fazer um conto com vocês três se escondendo e encontrar vocês e eu ia dar um pix de 500 reais para quem ganhasse você viu o pix de 15 reais que deu isso você é louco mano você sabe que eu vou pegar um negócio velho é de bicha eu não sei velho vocês se escondem no missão mata eu nem não é não não é não não é não é não os cara os cara não vai por aí calma velho calma velho estou embaixo aí vai ter que indicar o nem cunha vai ter que ir lá em cunha vamos vamos olhando bem olha bem olha para o lado gordinho tem que cuidar as coisas se você ver alguma coisa você avisa para mim esse cara já sabe já conhece o local será que ele que ele devia tá olhando a gente de tocaia já velho porque foi eu tiago se afastar eles correram em a gente tem que tomar cuidado o tiago ele não vê a gente pensar que a gente é um ladrão é é que o corredor é nessa aqui o oi 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 estão ali aonde eu escutei conversa escutando conversa estão lá pega pedra pega pau pega alguma coisa não pega o que eu não vou com a mão vazia não vai tentando ligar a polícia cara eles vão ver lanterna eles vão ver lanterna vem calma Renatinho fica para trás fica para trás espera 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 e aí então está ali o a o Estão ali? Estão ali, estão ali, estão ali Estão armados? Corre, corre, corre Corre, corre Eles saem virando a bolsa Deixa eu ligar pra alguém Deixa eu ligar pra polícia, alguma coisa? Deixa eu ligar agora, vê se deu sinal Olha, precisa eu sair Fica olhando daqui Fica cuidando daqui Tenta ligar pra polícia Tenta, gordinho Liga pra alguém, cara Vê se dá torre Tá dando torre, vê se dá torre Vai lá fora, tenta ligar pra polícia Vai lá fora, tenta ligar pra alguém Mano, não deixa esses caras saírem daqui, não Cuidado Fica cuidando daqui, Thiago Vamos Mas tá dando torres pro telefone Vê se dá torre Vê se dá torre Então, mas Vai chamar como? Vai ser escarmo Você vai acabar dando mal assim, mano Não vou lá não, cara Os caras estão armados Eu sei que os caras estão armados Mas se não for atrás aí, como é que vai ser? Você vai negociar com os caras? Você vai ter que negociar com os caras? Você vai oferecer o que é o caso? Mano, eles são noia, mano Eu sei que são noia, cara Pra tá num lugar desse aqui tem que ser noia Tem que ser andarilha, alguma coisa Tenta ligar pra polícia de novo Véi, tamo lascado, gordinho Tamo lascado, véi O que que a gente vai fazer, véi? Os caras estão armados, estão com tudo Não tem como enfrentar um bocado de caramba Tô ligando com o 90 de novo Tá, vê se dá ligação Mano, eu não sei Eu não sei, cara Eu não sei que porra é aquilo, cara Eu não sei, mano Eu tô querendo ir lá falar com eles, véi Que merda, cara Que merda Mano, tem mais gente lá, ó Tem mais gente lá Eles devem estar usando droga, mano Nossa, mano Se eu tivesse... Lá vai ver, cara Mano, eu vou descer ali Atenderam ou não atenderam? A força tá assim, primeiro de frente Quer soltar nossas coisas aqui Ela agora nem o meu amigo ligou A gente tá aqui No hospital abandonado de Cambé No hospital abandonado de Cambé Eles estão lá ainda Tá A gente vai ficar guardando aqui Eles falaram que não é pra gente Ficar mexendo com ninguém E pra gente ficar no canto que eles estão ali Mas tá aqui, eu não sei se eles vão ver Tem muita vida aqui Vem, vem, gordinho Vamos lá avisar eles Vamos avisar eles Ô, Thiago 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 Cadê o Thiago? Tá lá embaixo, mano O Thiago Tem que avisar ele, velho Eu acho que a polícia tá achando que é trote, eu acho Eu acho que a polícia tá achando que é trote, velho Vai indo, se eu tô tirando Thiago, Thiago Pera, o gordinho ligou O gordinho ligou pra polícia É pra gente ficar protegido É pra gente ficar protegido Que eles vão vir mais no saber roda Porque não tem viatura, eu acho que eles estão achando que é trote, Thiago Eu acho que eles não vão vir E agora? Cara, velho, e agora? Mano, eu vou descer lá Mano, eu vou descer lá A polícia não vai vir O Thiago Eu acho que eles estão achando que é trote, velho Mas o Thiago tem que pular o cara, é o seguinte, ó Nós tentamos trair eles, eles tentam dar um tiro Nós ligando com a polícia, a polícia vê que eles estão dando tiro Eles vêm, mano Tá aí, eles matam nós, rapaz Eu não conheço direito, eu não sei se estivar Nossa, quem tem a burra, Renatinho, que você teve, velho? Deve? Não Que merda, que pera Não tem outra pessoa que a gente pode ligar, sei lá? Eu tenho um amigo, meu filho Então liga, porra Mas por que você não falou antes, velho? Mas como é que vocês iam falar que eu ia... Eu quero saber que você tem amigo com a polícia? Eu tenho, claro Então liga, porra Ah, vai ter que ir lá fora de novo, vê se tá dando torreia Eu não vou lá fora de novo, não Vai, vai ligar, cara Nossa, gordinho, velho, de novo eu tenho que ir lá, velho Vê, por que você não falou antes que o seu amigo era a polícia, velho? Ele ligava pra ele Eu quero saber, calma, eu tô nervoso, eu tô tremendo Vai, gordinho, anda, anda, anda Será que ele tá de quarentena? Será que ele tá de folga, seu amigo? Se eu tiver de folga, ele vem Tenta ligar pra ele Tenta ligar Tenta ligar